O gênero de mistério e suspense no cinema é um dos mais emocionantes e envolventes. Caracterizado por tramas enigmáticas, assassinos misteriosos e uma série de suspeitos que mantém a gente aflito e querendo solucionar o caso antes que o filme acabe, pra obviamente nos sentirmos verdadeiros detetives. E hoje vamos falar deste, que é um dos meus gêneros favoritos desde que eu li o meu primeiro livro da Agatha Christie e assisti ao filme Clue, clássico dos anos 80, que eu tô devendo trazer pra vocês, né gente? Que é aquele inspirado no jogo detetive. Vocês lembram, né? Pois é, eu vou trazer porque ele é muito bom. Esse lance de mistério no ar com suspeitos chiquérrimos que tem motivos de sobra pra cometer um crime já foi tão explorado que até em novela brasileira o bicho já pegou. Afinal de contas, se vocês não sabem, em 1988, olha a curiosidade aí, hein? O Brasil parou na frente da TV pra descobrir quem havia matado Odete Reutemann. Vilã da novela vale tudo! E quando eu digo parou, eu não tô brincando, gente. Era tipo, tinha reportagem sobre isso na época. Mostrando as ruas, as avenidas vazias. Talvez você não se lembre, se você nasceu nos anos 2000 ou depois dos anos 90, talvez você não se lembre. Eu também não me lembro da época, mas eu já pesquisei, já assisti no Vale a Pena Ver de Novo. E se você perguntar pros seus pais, pras suas tias, pra alguém da época, eles vão dizer o surto que foi essa novela. Foi um absurdo. E com o passar dos anos, o gênero foi sendo explorado e mais explorado pelo cinema, até que ganhamos a trilogia Assassinato no Expresso do Oriente, Morte no Nilo e o recente Noite das Bruxas. Que inclusive chegou com exclusividade no Star Plus, hein? Então caso você não tenha assistido, saiba que já tá disponível pra assistir. E digo mais! Temos aí uma série brasileira que faz parte do gênero chamado Últimas Férias. Vários adolescentes numa ilha, acontece um assassinato, todos eles são suspeitos. Sobre essa série eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco, depois que eu falar desses filmes incríveis. E aí vocês vão saber do que que é. Inclusive, como eu disse, já chegou. Então vocês já podem assistir no Star Plus com exclusividade. Então bora chamar a vinheta, falar do tema e nos aprofundarmos em Noite das Bruxas. Já que é o mais recente e eu gostei bastante, tá? Bora! A essência do gênero suspense, mistério e a exploração de crimes, segredos e enigmas que acaba criando uma atmosfera pesada de intriga e tensão. Entre os personagens que cativam o público, existe desde os primórdios do cinema, galera. O primeiro filme notório que envolve um assassinato com múltiplos suspeitos e que se enquadra nesse gênero de mistério e suspense é o Gato Preto ou The Cat and the Canary. Dirigido por Paul Lennie e lançado em 1927. Fala sério. No entanto, as imagens que vocês estão vendo é do remake lançado em 1939, tá? Eu não consegui achar as imagens do de 1927. O Gato Preto é frequentemente creditado como um dos primeiros filmes a introduzir o elemento do gênero de suspense e mistério, com uma trama envolvente e um grupo de pessoas reunidas em uma mansão isolada para a leitura de um testamento. Olha que loucura! Quando um assassinato ocorre e vários personagens se tornam os suspeitos. A partir daí, o filme se desenrola com um enigma para descobrir quem é o culpado. Clássico, gente. Clássico que, olha, lá nos anos 30, anos 20, já tinha. A influência dessa produção pode ser vista em muitos dos filmes de mistério e suspense que se seguiram. Desde então, o conceito de reunir um grupo de suspeitos em uma localização isolada e resolver um assassinato tornou-se uma fórmula clássica dentro do gênero. E ao longo dos anos, o mistério e suspense se tornaram um terreno fértil para narrativas complexas, personagens carismáticos e reviravoltas inesperadas. Proporcionando uma experiência cinematográfica que desafia a expectativa e acaba estimulando a nossa imaginação. Isso porque a gente fica toda vez juntando os caquinhos e falando, gente, será que é essa pessoa? Será que é essa? E eu vou falar, quem tiver a oportunidade, quem gostar de ler, a Agatha Christie é fantástico para fazer isso. Eu tenho um pouco de problema com os livros da Agatha Christie com os nomes dos personagens, porque são nomes muito complexos. E outra, ela tem também mais de 80 livros e ela nunca repete um nome, a não ser o do Hercule Poirot, que é o grande detetive dela, né? Dos livros dela. Então é muito complicado. Fora isso, as tramas são incríveis. E com adaptações extremamente criativas dos livros da Agatha Christie que eu acabei de falar para o cinema, temos agora o gênero de volta. E o primeiro filme que vamos comentar, e é também o primeiro filme que foi adaptado, é o Assassinato do Expresso do Oriente. Ele não foi o primeiro adaptado do mundo inteiro, tá, gente? Adaptado dessa nova leva que eu tô falando. E quanto ao livro, ele é um dos mais famosos, se não o mais famoso já lançado pela escritora. Nele, a história de mistério gira em torno de um célebre detetive, que eu acabei de comentar, o Hercule Poirot, que está a bordo de um luxuoso trem chamado Expresso do Oriente. Durante a viagem, um dos passageiros é assassinado de forma brutal, criando uma situação de mistério e intriga a bordo do trem. À medida que o detetive examina os acontecimentos, ele descobre que todos os passageiros são suspeitos em potencial. O final, é claro, que eu não vou entregar pra vocês, afinal de contas, quem foi que matou? No entanto, assinando o Star Plus, ele tá lá prontinho pra ser assistido. Eu gosto muito, e esse eu indico, tá, gente? A fotografia dele é boa, o ritmo é um pouco mais lento. Então é aquele filme que você bota pra assistir e se joga. Não é aquele filme que você tá acelerado, muito louco e, ah, deixa eu assistir o filme. Não, você tem que tá de boa, pegar uma pipoquinha, sentar, pra você poder analisar cada um dos suspeitos. É muito interessante. O climão de neve, climão chique, sem dizer que é um time de estrelas de Hollywood, que eu vou falar pra vocês, viu? É Penélope Cruz, é Johnny Depp, Michelle Pfeiffer. Eu lembro que no trailer eu já fiquei, assim, apaixonado pelo que eu vi. Então indico, assassinato no Expresso do Oriente. O segundo adaptado foi Morte no Nilo, que ainda segue o famoso detetive Hercule Poirot, inclusive esses três vão ser com o Hercule Poirot, enquanto ele tira férias no Egito dessa vez. Tudo acontece durante um cruzeiro de luxo pelo rio Nilo. Uma das passageiras, Linete, interpretada pela Gal Gadot, belíssima, é encontrada morta. E a lista de suspeitos é longa, incluindo os próprios amigos e conhecidos da gata. Além dos estranhos que estão a bordo do navio também. Aqui eu tenho que destacar a ambientação no Egito, gente, que é espetacular, assim. Os cenários são deslumbrantes, a sensação de isolamento a bordo do navio, ela contribui pra um climão ímpar no mistério. A intriga dos personagens no filme também é muito boa. A construção desse aqui eu gosto muito, só que esse eu acho um dos mais difíceis da gente acertar quem foi. E motivações, é um dos mais complicados. E apesar de ser CGI, né, eu elogiei as paisagens, mas é de CGI, tem muito CGI, porque foi gravado também. Durante aquele momento complicado do mundo que a gente teve, na verdade, durante a flexibilização daquele momento complicado que a gente teve. Então, não deu pra realmente jogar o povo no Egito e fazer. Então, teve muita tela verde. Ainda assim, a escolha é incrível. O Egito é muito bonito, não me incomoda. E por último, e mais recente de todos, A Noite das Bruxas, que acabou de chegar no Star Plus. Então, assim, ele saiu do cinema e tá no Star Plus e é o momento pra vocês assistirem, gente. Esse fecha a trilogia, onde veremos novamente o detetive Hercule Poirot tentando ficar em paz nas suas férias em Veneza. Até que é convidado a participar de uma sessão espírita em um palácio assombrado por crianças que foram assassinadas dentro dele. O interessante é que com os filmes a gente vai conhecendo e entendendo o Hercule Poirot, o personagem, à medida que a gente vai assistindo a trilogia. Então, por esse motivo, é muito interessante ver ele tentando ser convencido de que a sessão espírita que tá acontecendo ali na frente dele é real. E o jogo do filme é exatamente esse. Ele, de fato, se depara com situações sobrenaturais. Mas e aí? O que é aquilo? Ele realmente tá vendo o fantasma? Ele realmente tá se comunicando com pessoas que já morreram? O Hercule Poirot que não acredita de jeito nenhum em nada? Como é que aquilo tá acontecendo com o cara mais cético e metódico do mundo? Eu vou dizer que eu me surpreendi, viu, com o desenrolar dessa trama. E me assustei também. O filme acaba propondo, além do suspense, um climinha de terror que permeia o lugar. Que é muito bom, tá? A direção. Eu gostei muito da direção. Principalmente a primeira sessão espírita, que tem uma edição, um ritmo louco. Esse tem ritmo, tá? Enquanto o assassinato no Expresso do Oriente é um pouco mais lento. A trama, esse aqui, ela vai louca acontecendo. Ó, eu gostei. E o comentário não é spoiler, porque é a trama do filme. Eu tenho que comentar que as cenas, elas são construídas de tal forma que quando acaba a primeira sessão espírita, a gente já sabe que todo mundo ali tá correndo perigo. Porque termina com o espírito que morreu, que veio se comunicar, através da maravilhosa Michelle Yeoh, que interpreta Joyce Reynolds, que é a médium que tá ali, no caso, fazendo a sessão espírita. O espírito se manifesta nela e fala que ele foi assassinado. Então, logo o povo começa a se olhar, logo a gente já consegue tirar umas conclusões também. A gente fala, hum, essa pessoa tá meio esquisita. Essa pessoa também parece que pode ser que sim, pode ser que tenha matado. É muito legal isso, gente. E aí, é claro que se desenrola com muito mistério e muitas coisas que, enfim, assassinatos que vão acontecendo enquanto o Hercule está tentando solucionar o crime. E aí, a gente vê que o cerco vai apertando. Porque conforme o povo vai meio que sendo atacado, vai ficando menos suspeitos. E a gente vai ficando mais e mais intrigado com o que tá acontecendo. E é isso que eu acho fascinante nessas adaptações. Uma é fria e azulada, que é o Assassinato do Expresso do Oriente. Outra é completamente dourada e quente, que é a Morte no Nilo. E a última é sombria e cinza, que é a Noite das Bruxas. Então, quando você coloca os três em comparação, você vê que são os três o mesmo filme. Mas, na verdade, não o mesmo filme, o mesmo diretor, a mesma trilogia. No entanto, com uma levada, uma vibes completamente diferente um do outro. E como eu comentei, os três podem ser assistidos de uma vez, fazendo uma maratona, pelo Star Plus, que tem os três títulos com exclusividade, hein? Além de que agora, é a novidade do vídeo, tá? A série Últimas Férias, que já tem o trailer disponível pra vocês poderem dar uma olhada. E que traz a mesma proposta, já está disponível. Um grupo de jovens amigos, que fazem parte do mesmo time esportivo, tá ali se despedindo. Porque eles vão se separar, basicamente, cada um vai viver a sua vida. E pra fazer de uma maneira gostosa, eles vão todos pra uma ilha paradisíaca aproveitar os últimos momentos juntos. E o que começa com o momento de união e diversão ali deles, pouco a pouco vai dando ruim, gente. O bicho vai pegando. Porque por eles estarem ali todos juntos, acaba que o ambiente vai trazendo à tona conflitos pessoais que existem entre eles. Ou seja, eles acabam querendo... se matar. Tá. Ao final da viagem, o corpo de um dos jovens é encontrado na praia e todos são suspeitos do crime. A investigação é conduzida pela jovem delegada Vera, que revela segredos e detalhes perigosos e perturbadores dos jovens, tá? E o que me pegou nessa produção é que o mistério, ele já começa com o trailer. Já que a gente vê os conflitos acontecendo, a galera se estranhando, mas não fica claro pra gente, por exemplo, quem, afinal de contas, é que foi morto. Qual deles é que vai ser encontrado na praia sem vida? Isso me intrigou, tipo, porque a gente fica esperando, né? Que, no final das contas, a gente saiba quem acabou sendo morto e quem são suspeitos. O que passa pra gente é a ideia de que a gente vai assistir com a mesma dúvida. No entanto, no final, aparentemente, todos eles serão suspeitos, porque todos, pelo visto, vão ter motivos pra ter cometido o crime. E aí, eu não sei vocês, mas a minha parte preferida dessas produções é exatamente o momento em que tudo começa a se desenrolar. E a gente vê como foi que tudo aconteceu. Já tem algumas pessoas que já assistiram, já soltaram alguns reviews, já tá no ar, né? Como eu disse pra vocês, eu próprio já tenho uma conferida. E, assim, o que eu gostei muito nessa série também é o fato de que todos os personagens estão muito bem. Todos eles têm, realmente, motivos pra ter cometido o assassinato. E todos eles, de alguma maneira, eles são odiosos, eu acho, sabe? Foi a minha percepção. Você vai começar a assistir, você vai começar a querer... Cada hora você quer que seja um pra que ele seja preso, sabe? É muito louco isso, é forte, tem coisas muito fortes. Tá muito bem produzida, tá muito legal. Eu acho isso muito importante. Ver uma série que consegue fazer com que a gente se importe com os personagens. Porque isso já ganha, né? Pro andamento da história, isso é de extrema importância. E também tem o lance de serem todos muito jovens. O que não é muito comum nesse gênero. Então, pra mim, isso já foi uma novidade. Normalmente, nesse gênero, eles exploram adultos na casa dos 30 e poucos. Aqui é uma galerona de 20 e poucos, assim. E aí, isso é super interessante, né? Além de que, por ser atual, vocês sabem como é que é, né? E vai ter aquela linguagem que a gente conhece, mais adolescente, gostosa. Eu gosto, eu curto muito. Como eu disse, ela é exclusivassa do Star Plus, tá? O lançamento é do Star Plus. É série nacional e o apoio é importante, hein, gente? O Brasil tá aí arriscando nos gêneros e isso é muito bacana. Mas pra fazer acontecer, é de extrema importância que a gente faça ter um buzz. Então, fica aí a dica pro final de semana. E só uma menção honrosa que eu tenho que dar aqui, gente, de uma outra produção boa desse gênero que tá no Star Plus também, é Only Murders in the Building. Que conta com a maravilhosa Selena Gomes, a mais seguida do Instagram. E que, nessa última temporada, tem a eterna Miranda Priestley. Meryl Streep, fala sério. Inclusive, o Diabo Veste Prada também tá no Star Plus, hein? Eu amo. Bom, conta com a Meryl Streep no elenco e ela tá maravilhosa. Mas é aí, bora assistir tudo que foi falado aqui, então? Comenta aí o que foi que vocês acharam desse conteúdo. Eu amo esse gênero e eu quero trazer mais pra vocês. Vou trazer o Klui, como eu falei. E eu espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.